O que você vai me levar pra cá? Vai arrumar a bagunça que você fez no quarto agora Eu acho que sim Mas se você tiver... Não me interessa quem foi que bagunçou Eu quero que você... Vai arrumar agora Eu não quero ouvir mais nem um pio Pio É diferente Não, é isso que eu tô falando...